O provedor de internet CST em Cachoeira do Sul permaneceu inativo por sete horas no sábado, causando transtorno aos usuários do serviço. Um dos casos mais graves reportados foi da rede Tichler de supermercados, que ficou impossibilitada de operar dados bancários nas máquinas registradoras para pagamentos com cartão, gerando longas filas e irritação nos clientes. Em comunicado, a empresa CST informou que a falha ocorreu em decorrência de problemas com o software, que realiza a autenticação dos clientes para liberar o acesso à internet, problema que, segundo o comunicado, já foi resolvido.